O Pouco Café 2011, tivemos aqui agora em 2011 a segunda edição do simpósio de mecanização da lavoura cafeeira. O professor Fábio Moreira da Silva foi coordenador. Professor Fábio, o palanço nos faz desse segundo simpósio? Olha, o segundo simpósio nós abordamos aí palestras, sobretudo na área de manejo da cultura, poda, tecnologia de pulverização, até mesmo aviação agrícola nessa linha. E aí a questão da colheita também foi abordada, porque é o tema principal do evento e a maior necessidade do produtor ainda é a colheita do café. Professor Fábio, o pessoal acompanhou ao vivo as traduções das palestras, mas notamos muito que vocês escolheram temas práticos, coisas que o produtor geralmente vai usar no dia a dia. O que o senhor nos fala dessas palestras? É, isso foi escolhido realmente a dedo, os palestrantes, para que desse uma abordagem mais em cima do processo produtivo, das práticas de campo, que é o próprio foco da Espo Café. Espo Café é mostrar para o produtor a tecnologia disponível para que ele possa melhorar o seu processo produtivo. Isso dentro do tema que a gente abordou no simpósio, é homem e máquina produzindo a riqueza nacional. Não era a intenção fazer um fórum científico, mas a intenção era justamente a transferência de tecnologia para o produtor, para os técnicos, consultores que atendem os produtores de todo o Brasil. Professor Fábio, através dos estudos do senhor, está sendo revolucionada a cafeicultura mecanizada no Brasil. O senhor vem com números agora que 81% das lavouras do sul de Minas podem ser mecanizadas? É, esse trabalho nós estamos publicando com mais ênfase agora nessa Espo Café 2011, porque tinha-se o conceito que o sul de Minas seria limitado à mecanização por conta da declividade. Como se fala, o sul de Minas é morro. E não é isso que o trabalho que nós fizemos de levantamento das áreas cafeiras, com apoio do pessoal da IPAMIG e também lá do INPE. As imagens que nós recebemos jogando em cima das declividades do sul de Minas, mostraram números surpreendentes que chegam a 66% das lavouras, aceitando uma mecanização até 15% de declividade, que isso aí qualquer colhedora tem acesso. E nós hoje, como temos colhedoras que trabalham até 20% de declividade, eleva esse número de lavouras que podem ser mecanizadas na faixa de 81% das áreas do sul de Minas. O senhor fez um estudo, um trabalho de atualização dos números da colheita. Quais são os números que o produtor hoje gasta para fazer uma colheita? Quanto custou a colheita para ele hoje? Nós fizemos essa atualização e até uma revisão na metodologia do cálculo do custo-hora para máquinas que envolvem a cafeicultura, desde máquinas portáteis até as colhedoras automotrizes. E aí varia muito do tipo de operação em relação ao produtor. Mas no caso das colhedoras automotrizes, como o preço dessas máquinas é basicamente muito próximo um modelo do outro, um fabricante do outro, hoje a hora da colhedora está em R$ 120,00. Esse para a depreciação, para quem compra máquina ou financia. E esse custo de colheita hoje, usando colhedoras, está saindo para o produtor a R$ 4,00 a medida de 60 litros. Já pensando no repasse, com todas as operações de colheita e repasse. O professor está falando para os produtores de todo o Brasil. O produtor que agora tem o café um pouquinho para o preço melhorar, para ele pensar em colheita mecanizada, ele precisa ter a partir de quantos hectares? Bom, o que a gente tem recomendado em termos de dimensionamento, de uma forma mais técnica, seria uma máquina para cada 250 hectares. Se for máquina tracionada, 200 hectares. A questão é que o produtor hoje, que é independência em relação ao momento de iniciar a colheita, número de passadas, colheita seletiva, então a gente tem visto que produtores se associarem com, às vezes, 30 hectares, eles estão fazendo compra de máquina, de forma de consórcio, prestando serviço para vizinhos. Então, hoje, não tem, assim, é uma escolha mais individual do produtor. A entrada das colhedoras agora no Mais Alimento vai ajudar a expandir o mercado de colhedoras? Não, já está ajudando, né? Justamente, o pessoal está fazendo consórcio e comprando máquinas que chegam aí a R$ 500 mil. Professor Fado, com relação à qualidade do café, o senhor está com um trabalho muito interessante na colheita seletiva do café de forma mecânica. Como tem sido esse trabalho e quais têm sido os resultados? Esse trabalho já vem sendo feito desde 2005, quando nós começamos a publicar os primeiros resultados em colheita seletiva. E hoje, muitos produtores já estão usando essa tecnologia, esse processo, com bastante segurança, com resultados muito bons. O que eu tenho falado ultimamente é que o Brasil vem fazendo, mecanicamente, na cafeicultura e a preços muito competitivos, a colheita que a Colômbia faz a dedos. Quantas vezes, para o produtor ter noção, quantas vezes o senhor está passando a máquina na lavoura colheita? Normalmente, a gente recomenda para a colheita seletiva duas passadas de colhedora. Aí, ajustando vibração, velocidade e o tempo correto entre a primeira e a segunda passada. O mais difícil aí seria acertar o momento de entrar com a máquina na primeira passada. Mas tem lavouras com cargas pendentes acima de 12 litros por planta, que muitas vezes nós temos que passar três vezes a colhedora para poder limpar a lavoura realmente no processo de colheita seletiva. E já tem produtores fazendo isso. Professor Fábio, mão de obra é cada vez mais escassa. Estamos vendo aí matéria da escassez da mão de obra. Qual a perspectiva do senhor nos próximos anos, em termos de avanço tecnológico das colheitas mecânicas e o problema da mão de obra? A questão da mão de obra é natural de um país que vem desenvolvendo, de um povo que está tendo mais acesso à educação, à renda. E a questão agora não é mais preocupar com a mão de obra escassa. A questão é qualificar a mão de obra que está trabalhando na cafeicultura ou na agricultura. porque esses trabalhadores agora precisam ser qualificados para operar máquinas, seja no sistema semi-mecanizado ou mecanizado. Qual o mensagem do senhor deixa para o produtor? Eu acho que a cafeicultura está vivendo um momento bom. Os especialistas da área econômica têm mostrado que esses preços de café devem permanecer nesses patamares, pelo menos por mais duas safras. Então é hora de realmente fazer os investimentos para poder tornar a produção dele mais viável. O governo tem aberto linhas de financiamento que têm ajudado desde o pequeno produtor, do agricultor familiar até o empresarial, para que possa realmente estar reestruturando a sua produção, porque hoje nós já falamos de um novo processo de produção do café, que passa, sem dúvida, por algum grau ou pelo grau total de mecanização. Como o produtor pode entrar em contato com o senhor? Normalmente eles ligam na universidade, no telefone 35, nosso código diário, 3829-1494. Mais alguma coisa? Não, eu agradeço a sua atenção e o apoio que todos têm dado aqui para a Expo Café, que esse ano vem batendo mais uma vez os seus recordes, tanto de expositores, de público e sem dúvida de negócios também.